Maringá, 14 de maio de 2024. Hoje foi uma luta fazer academia, uma luta. Não sei se é porque nos últimos dias eu não tenho dormido muito bem, não sei se é porque eu parei de ouvir o livro que eu estava ouvindo do David Goggins, eu acabei os dois livros em um mês. Menos, né? Estava ouvindo, audiolivro, você vai ouvindo, vai assimilando, e enquanto eu treinava eu ouvia o Goggins falando de superação, falando que ele ia, falando que ele se visualizava no futuro, passando nos testes que ele queria passar, e aí acabou o livro. Então eu careci um pouquinho de motivação hoje também. Sono, desânimo, tudo isso. Aí eu lembrei, o homem de guerra, a guerra não é fácil. Guerra é desafio. E eu fiquei pensando comigo e foi isso que me ajudou. Eu pensei o seguinte, mas quem diz que você tem que se sentir bem? Porque eu estava fazendo exercício físico e não estava me sentindo bem. Não estava agradável o sentimento. Estava o contrário do agradável, estava desconfortável, estava ruim. Aí eu pensei, eu falei, mas é para ser desconfortável mesmo. Não é para ser agradável. A busca é pelo desconforto mesmo. Aí eu comecei a focar só, eu estava correndo nessa hora, eu comecei a focar só nos meus passos. Eu comecei a contar, a falar esquerda, direita, esquerda, direita, olhar para os meus pés, esquerda, direita, focar só naquilo que eu estava fazendo. Não em busca de um sentimento agradável. A busca não era essa. A busca era só fazer. Tipo o lema da Nike, né? Just do it. Só fazer. É uma das coisas mais difíceis que você pode tentar conseguir. O só fazer. Não é fácil mesmo. Mas nesse mundo a gente tem que parar de buscar facilidade. É como um livro que eu li uma vez que dizia, vá pela escada. E é interessante, né? O título do livro é vá pela escada. Por que eu vou pela escada e você tem elevador? Porque existem inúmeros benefícios em ir pela escada. Principalmente esse que eu tenho descoberto muito. Que é o benefício de mostrar para a sua mente que você faz o que você quiser. Se você quer conquistar um objetivo, vai ter dificuldade. Se você gosta da dificuldade, você conquista muito mais fácil o seu objetivo. Então não tem muito a ver também com conquista de objetivos. Tudo bem, todo mundo tem objetivos, tem metas, mas tem a ver com mudar quem você é. Essa questão de gostar do desconforto, de estar em desconforto, de estar em desconforto, isso molda a sua identidade. Isso faz você se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa que gosta do desconforto, que está acostumado com ele, é ou não é uma pessoa forte. Porque a definição de uma pessoa frágil é uma pessoa que não quer fazer nada, tem medo de tudo. Uma pessoa que busca sempre o conforto, isso é uma pessoa frágil. Então isso resume o aprendizado de hoje. Hoje eu estava muito incomodado, estava com vontade de parar a academia. Você vai me ver falando isso vários dias. Vários dias. Ah, não quero ir na academia. Não, não quero fazer hoje. Acordei atrasado, acordei atrasado. Minha filha não dormiu muito bem também. Quem tem filho, tem que ser mais forte ainda. E aí antigamente eu não ia na academia de jeito nenhum. Hoje o primeiro passo foi, eu vou. Ah, uma coisa que eu aprendi também, muito importante, é o seguinte. Quando você acorda, isso falando de academia, né? Aí você fala, hoje eu vou para a academia. Ah, não sei se eu vou, eu estou cansado, eu estou com sono. É normal que você não queira ir. O normal é você não querer ir. Naquele momento que você acabou de acordar, o seu cérebro não dá conta de imaginar você correndo numa esteira, você fazendo exercício físico até a exaustão. O cérebro não dá conta de fazer isso naquele momento. Porque você acabou de acordar. A única coisa que o cérebro está pensando é naquele momento. Ele está ali balanceando os teus hormônios, está ali fazendo todo o controle, toda a gestão que o cérebro tem que fazer. Ele lida com aquilo que ele tem no momento. Por isso que o começar, essa é uma grande sacada também, o começar é algo muito importante. Começar a fazer, dar o primeiro passo na caminhada, dar na corrida, fazer o primeiro movimento de exercício, fazer o primeiro alongamento. Porque aí o cérebro começa a entender que você está numa nova atividade e aí ele começa a adaptar para aquilo. O que eu quero dizer é, você na cama pensando se faz academia hoje ou não, é a maior besteira que pode existir. A resposta do seu cérebro vai ser sempre, não, que academia, fica deitado aí. Não, hoje não, não, hoje não dá tempo, imagina. Então você não tem que ficar dialogando com o seu cérebro. Você tem que saber o seguinte, quando você começar, vai ficar mais fácil. Não que você esteja buscando a facilidade, mas quando você começar, vai ficar mais fácil. O cérebro não dá conta de imaginar uma atividade de você, em atividade física, de você performando bem, quando você está em absoluto repouso. Ele quer só continuar em repouso. Então não confia nele não, só vai. Isso resume o meu dia, esta terça-feira. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.